Pessoal mais iniciante, talvez não conheça o aplicativo da CoinGecko, tá? Só procurar na lojinha CoinGecko, o meu já tá instalado aqui, eu vou abrir ele. Você vai abrir com essa cara aqui, ó. Tem todas as moedas por ordem de market cap, tá? Qual a valorização das últimas 24 horas, valor de mercado, tem tudo aqui. Negócio legal, por exemplo, as moedas que eu tô de olho, dá pra colocar uma estrelinha nela, marcando que é uma moeda que você gosta. Então, por exemplo, aqui é a Sol. Eu vou abrir a Solana, aqui em cima tem a estrelinha, vou marcar ela com a estrelinha. Volto na tela anterior, aqui em carteira ele vai aparecer todas que você marcou com a estrelinha. Então, em vez de ficar olhando a listagem de várias moedas, aqui na carteira eu consigo ver só as moedas que eu tenho. Fica muito mais fácil de ver quem tá valorizando mais, quem tá valorizando menos, é muito mais tranquilo de acompanhar. Tá bom? Fica a dica aí pra vocês. Valeu! Tchau!